salve galera tudo tranquilo aqui é o broken coda e no vídeo de hoje vou falar para vocês sobre o nosso novo patch que vai ter agora na sexta-feira nós tivemos o patch notes hoje na terça dia 13 que é o 3.14 da nova liga ultimato beleza vamos logo para o patch e tendo uma leve noção basicamente foram nerfs então tipo 75% do patch foi nerf então saibam que nós tivemos muito muitos nerfs aqui no grande geral algumas coisas foram rebalanceadas outras que realmente só levaram nerfs e poucos buffs mas isso já era algo basicamente esperado tá legal como nós sabemos nós vamos ter a ultimato né a liga ultimato vai ter recompensa mecânica e tudo mais com todas as coisas que nós já sabemos as duas novas coisas que vão ser adicionadas né as novas skills o rip sanguinace petrified blood corrupt fever bloodthirst que dá o buff de cruelty e a blood magic que vai ser dividida em duas novas gemas né a arrogance e a lifetap basicamente a arrogance é a blood magic antiga e a lifetap é para ter a ideia de você gastar né vida e no lugar de mana e gastando vida no lugar de mana você acaba tendo benefícios de dar mais dano baseado na sua vida gasta e então isso são todas as coisas que nós já sabíamos é começando começando no nas primeiras novas coisas que foram adicionados é eles adicionaram vários novos tipos de recompensas de liga né catalysts incubators escarabys e outras mudanças de ligas no grande geral tá e rebalanceamento das recompensas da blight delirium harvest rite ritual além de novos modificadores de sextant pra estas mecânicas aqui específico que eu acabei de falar é a primeira mudança que nós tivemos que eu diria que ela ficou bem interessante é o fato de que é você fazer um conqueror agora você vai ter um mapa ou seja para você fazer um encontro do conqueror ele vai ser itemizado quando você quando o conqueror quando o encontro com o conqueror puder ser acessado através da zana você quando o conqueror estiver pronto você fala com a zana ela vai abrir o seu map device e lá no map device vai conter um mapa de item de citadela do conqueror aí você pode escolher é currencies podem ser aplicadas nesses mapas da mesma forma que o mapa regular ou seja você pode deixar um mapa raro né vai dar mais dano para o conqueror vai dar mais vida para ele e todo esse tipo de coisa vai aumentar a dificuldade dos conquerors e adicionar fragmentos ou escarabys além do mapa para melhorar mais ainda o mapa a quantidade de item vai aumentar as recompensas do conqueror em si e até 20% do seu valor total ou seja se você faz um mapa que ele tem 100% de item quantity você ganha 20% de item quantity no conqueror entendeu então é você consegue deixar a fight muito mais difícil mas aumenta um pouco as recompensas isso aqui é uma parada bem interessante é aqui na maven ela só vai dar witness nos encontros do uncharted realms né ou seja é daquele daqueles cinco encontros lá que são os difíceis com o córtex xayula o berélder pro player que criou o encontro isso aqui é basicamente para nefar o que a galera chama de multiboxing ou seja um jogador ele é lá a ele ia na sua conta principal abria o o coisa e tal e matava o cada um né o córtex papapá córtex xayula e cada um deles e ele entrava no mesmo mapa com outras cinco contas só pra ele depois abrir em cada uma dessas contas então ele gastava o custo de uma vez né ele achava o custo de um córtex de um uma xayula o melhor número betziri ele conseguia fazer a fight se seis vezes tá é basicamente este o nef aqui em si é teve também o nef no bônus objective objective awakening agora você não tem mais chance de receber missão através do awakening objective bônus eles removeram isso completamente eles reduziram a chance de mapas e missões da zana em 20% de encontrar abyss ambush blight bridge domination essence heist lead metamorph torment e delirium mesmo tá então ele reduziu em 20% a chance de encontrar esses alguma dessas mecânicas tanto no mapa normal assim como você entra no mapa quanto no através de uma missão da zona é a zona agora vai ter a metade de chance que ela oferecia antes dos mapas da síntese então ela vai oferecer somente metade da chance atual que ela tinha né então 50% em cima da chance que ela tinha nas mudanças do ritual como nós sabemos o ritual ele vai entrar para o core do jogo e primeiramente ele só pode ser encontrado nos outros mapas então você não consegue encontrar um leve igual as outras mecânicas cada mapa tem 8% de chance base de encontrar um outro do ritual e os itens que você deu defer eles podem reaparecer em áreas no futuro com uma frequência maior obviamente porque né então agora não é mais em todo o mapa então como são algumas vezes vai encontrar então o def você não vai precisar sei lá cinco dez mapas para encontrar aquele exalta de que você deu def não pode precisar de dois só por exemplo para não demorar tanto e todos splinters não podem mais ser oferecidos como recompensa dos encontros ritual em mapa que foram abertos com blood flow de diversão é só para tipo você não continuar fazendo isso meio que infinitamente né você meio que nunca jamais iria ter um custo porque você utiliza um bom de fila diversa que gasta 100 splinters aí você vai entrar lá e consegue pegar muito mais tudo e fica infinito e foi adicionado três modificadores de watchstones né do ritual para ter mais chance e vários tipos de bônus e além disso foi adicionado quatro novas passivas do atlas em raio que remade para ter benefícios para tanto seja drop de seja melhor recompensa através do ritual mais tributo esse tipo de coisa beleza passando aqui para ravens como nós sabemos a ravens ela levou um big nerf ela levou um nerf muito muito alto primeiramente é de cara a gente vai ter um benefício aqui em si né a gente vai ter mais 60% de chance de encontrar o seco de grove e as chances de encontrar uma missão da zona para completar a ravens também aumentou um pouquinho 60% da mesma forma o seco de grove agora contém no mínimo três pares né de crop então você vai ter três crops para poder escolher então são seis né aí você escolhe três das seis o rato de grove não vai mais não vai aparecer no encontro da ravens agora como vai ser quando você fizer uma semente tier 4 você tem chance de dropar um sacred blossom o seco de blossom nada mais é do que um fragmento de mapa que você consegue depois abrir o seu app device então é só para não deixar a fight da ushabe muito mais difícil e além do que você faz ela quando você quiser ou até mesmo vender por acaso se você não quiser fazer beleza é ao completar o rato de grove uma vez rato de grove obviamente a fatos da ushabe você vai garantir cinco extra hortecrafting station crafting slot então né a gente tem um limite de 10 agora a gente ao matar a ushabe o chave uma vez a gente ganha um máximo de 15 beleza somente uma vez então se você matar o chave dez vezes não vai ganhar mais 50 beleza é só mais cinco uma única vez é os créditos não são mais garantido da se através das sementes agora a sementes de tier 1 2 e 3 cada uma tem uma chance de prover um craft com a semente tier 4 sempre garantido craft né porque se você tem quatro é o boss e tal então então 100% ela sempre vai dar um craft mas tem um tem dois e três vão ter uma chance beleza então isso é muito importante não quer dizer que você vai abrir lá um crop com 10 sementes tem um e você vai ter 10 créditos não pode ser 5 pode ser 6 pode ser 7 pode ser 4 beleza então é uma chance os créditos que eram extremamente determinístico foram removidos isso inclui todos os tipos de anula o remove life remove life removido os remove e algo mente ou seja remove e ad life foram removidos também e todos os tipos de divine específicos aqueles que era renda mais life renda mais e físico o craft em específico né onde vai específico de vai em geral ainda existe é os tipos os craft de que são parecidos quais altos né aquele algo mente eles só podem ser aplicado em itens não influenciados então você não pode aplicar é em itens com influência de qualquer conqueror do elder ou do shaper isso não é possível tá é isso não é aplicável para o modificador existente no qual aplica o modificador influenciado para um item já influenciado ou seja o argument influence ainda existe que é da semente 4 então o algo mais normal não pode ser utilizado em três influenciados mas o algo mente influenciar pode afinal né algo mente influenciar os créditos que adicionavam influências aleatórias do atlas para certo tipo de item foram removidos deve ser adicionado uma influência no item influenciado no seu lugar foi adicionado um craft que randomiza a influência existente de um item e também o reforja com novos modificadores então eles tiraram esse craft e adicionaram esse novo o que é esse novo você basicamente vai reforjar a influência então por exemplo você colocou lá um item com influência do elder mas não é que você quer sendo que o seu item ele tá muito bom já tá muito bom já não é a base que você quer com o encantamento que você quer por exemplo aí você utiliza esse craft ele vai reforjar a influência ele vai remover a influência do elder e adicionar outra entendeu então o item ele precisa estar influenciado e também reforjar o item em si então os modificadores vão ser completamente aleatórios beleza foi rebalanceado os pesos das sementes de tipos de créditos específicos para serem mais e qualitários exemplo de cold fire lighting os pesos do café também foram rebalanceados no grande geral no qual créditos mais poderosos como por exemplo o o craft igual um exalted né o algo mente agora é mais raro tá e os créditos mais fracos como colocam o item com três sockets foram removidos fazendo com que os créditos de tias de versões mais altos né tipo adicionar o item com seis sockets sejam mais comuns né então isso aqui é legal mas o algo mente também levou um nerf então o algo mente vai ter um pouquinho mais de raridade beleza passando aqui agora para o outro vamos chegar nos reworks geral das ligas tá aqui a gente fala sobre algumas coisas e lá embaixo a gente fala um pouco mais ainda coisas específicas como por exemplo as mudanças da betrayal de velo de item esse tipo de coisa eles colocaram lá para baixo e da abyss também é começando pelo abyss agora a gente vai ter um escarabio de abyss né a gente vai ter um escarabio de abyss é rusted, gilded, rusted, polished, gilded e winged lembrando que cada um cada um dos abyssal troves que você pegar que aquela caixinha agora vai usar o sistema well rolled modifier né ou seja quando você dropar uma abyss jewel através desse dessa caixinha vai usar o sistema do well rolled o well rolled é o que ele ele vai fazer com que esse item no momento que ele cair ele tenha mais modificadores de tier mais alto então vai ser difícil você encontrar por exemplo é uma abyss jewel com 5 de life entendeu aí você encontra uma abyss jewel com 30 de life isso é bem legal então para dar um buff e conseguir pegar modificadores melhores nas abyss jewels isso é muito muito bom além disso eles adicionaram diversos tipos de modificadores de de abyss jewels novos né e modificaram alguns existentes para dar uma melhorada neles eu não vi nenhum nef foram pouquinhos nef na real se eu não me engano então isso aqui foi no grande geral um grande buff sobre blight os blighted maps agora podem ser corruptos tá com os altcomes similares dos mapas regulares então pode acredito que pode aumentar o tier do mapa pode pode deixar ele não identificado pode deixar ele com oito modificadores ou pode só corromper né não muda nada e os baús que vão estar nesse mapa corrupto eles podem dropar tenta de óleo tá então o novo óleo o óleo vermelho que dá para dar um anoente em um amuleto corrupto ele é dropável exclusivamente se você faz um mapa blighted corrupto tá legal os blighted maps agora tem o seu item quantity modificador de tem quantos aplicado nos seus blighted chess no valor de 20% do valor total seja efetividade 20% então você tem um mapa blighted com 100% item quantity agora ele vai ter 20% de item quantity aplicado em cima em todos os as caixinhas da blight beleza isso aqui é legal também é uma boa forma de adicionar item quantity no grande geral vários modificadores dos óleos que afetavam os mapas foram modificados né tem uma listinha uma lá para baixo e agora nós também temos os blighted scarabie então temos os carabie tanto da abyss né quanto da blight beleza aí aqui na betrayal é primeiramente os modificadores da jun agora quando você dá veio um veio em um item ou seja você acabou de pegar um item da jun você deu um veio e ele vai ter os modificadores mais fortes do que os que seriam craftados no bench por exemplo é você vai ter a capacidade de identificar o incrível de fiscal damage acima de 130 porcento nesse seu item tá você pega uma arma por exemplo você tem chance de pegar mais de 130 porcento de incrível de fiscal de fiscal damage no seu item enquanto no seu craft bench vai ser menos beleza então eles melhoraram essa ideia para quando você der um veio no item você acaba de repente a viu aqui os modificadores bons vou tentar identificar aqui e quem sabe dá para deixar um item bom entendeu então vem dois vela de modifiers por exemplo vai que você consegue dar um veio que vem dois modificadores muito bons e acaba sendo um um vídeo muito bom tá isso também serve para o novo para nova câncer né o veio que eu soube que no qual ele vai reforçar o item e adiciona o modificador velas e esse modificador de velas não são só dos itens que dropam através da bitreiro tá pode ser aquele craftado por exemplo pela islam lá no lá na bitreiro mesmo lá na própria mecânica deve ter então essa é a grande ideia por trás disso além disso é a gente vai poder obter os velas de modifiers de uma forma mais rápida então a gente consegue é de bloquear eles um pouco mais rápido tá então é eles falaram que os modificadores que eram muito fracos eles foram removidos então se ele te dava uma quantidade de vida muito baixa quando você iria desbloquear ou então algo assim o quanto eles acharam que eram tão fracos eles foram removidos para diminuir mais ainda a loot pool dos velas modifiers e quando você identificar os que existem atualmente você consegue mais rapidamente desbloquear a sua recipe tá então isso é uma coisa muito boa e eles também rebalancearam os pesos deles então de uma forma que os que os modificadores que eram exclusivos de um ou dois tipos de equipamento acabam sendo mais comuns e os modificadores que acabam sendo é encontrados em diversos tipos de equipamento acabam sendo um pouco mais raros tá que né você vai encontrar em diversos tipos de equipamento então você uma hora vai pegar bem rápido e o outro só um pouco beleza além disso eles melhoraram o sistema da betrayal de real board primeiramente a ideia é bem simples eles queriam fazer com que a mastermind ela tivesse o seu custo melhor no qual você vai lá parar o seu tempo para matá-la e resetar o seu borde né esse sempre foi o maior problema no momento que você reseta o seu borde você perde a sua progressão é você tem que fazer o borde todo inteiro novamente agora quando você mata a mastermind ela vai adicionar um quarto tia de recompensa então você vai ter o tia atual que é uma duas três estrelas e o quarto tia de recompensa só é possível pegar se no seu borde você tiver os os membros do sindicato com três estrelas aí você vai lá e mata a catarina quando você matar catarina quando ela liberar toda aquela sala de recompensas dela aí vai ter recompensas desses caras que estavam três estrelas com quatro estrelas então eles tanto falaram que eles adicionaram novas recompensas eles removeram as recompensas que eram muito fracas ou então tipo melhoraram elas e hoje a compensa que eles falaram que achavam muito forte elas foram para ti a quatro ou se uma recompensa da tia três e já era muito forte no entendimento deles ela foi para ti a quatro beleza no grande geral é isso além disso os líderes da safe house ou seja aqueles caras que você vai identificar lá na safe house que é para ele te dar inteligência da catarina não mais vão perder ranks quando eles foram interrogados né isso é legal então eles vão ficar com três estrelas e isso é muito 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 bom tá é polished e guilda de caribs agora podem ser obtidos como um drop raro ao bar ganhar durante o encontro da betrayal isso também aqui é muito bom é mais um tipo de forma de você conseguir adquirir escrabe né isso é bem excelente eu diria tá e além disso vários itens velas vários crefts velas foram modificados e rebalanceados que a gente vai ver lá embaixo beleza aqui no bestiário novas 10 novas bichos craft foram adicionadas foram adicionadas como algumas que a gente já viu no trailer né que é tipo adiciona um novo modificador para um item elder e por aí vai lembrando isso não é algo mente do item com elder em com ela não é modifair não é basicamente uma exalta tá é a mesma ideia de uma exalta de só pronto acabou é além disso expletando o item através do beatcraft agora aplica a tag de split nos em ambos os itens né tanto no original quanto na cópia prevenindo para que isso seja aconteça novamente ainda mais split tá legal é os membros da de uma pare que não estiverem que não forem o criado do mapa agora são requeridos a estarem um a um alcance de 250 unidades isso é basicamente duas telas por que que é isso para capturar a besta é porque lembra que eu falei do multi box lá em cima que a galera fazia o de fio de lá do córtex chaiula e tal várias vezes a galera faz isso também de bich crafting basicamente um cara ele ficava farmando vários mapas de bestas aí entrava com cinco personagens no mesmo mapa entendeu então entrava com cinco personagens no mesmo mapa e qualquer besta que ele capturava ele podia estar lá no final do mapa lá no bosch a quilômetros de distância todos os outros a todos os outros personagens que estavam lá capturavam também então esse foi um nef também e eu achei isso muito legal é mudança da bridge né as blessings tanto qualquer uma das cinco blessings agora podem ser utilizada para dar upgrade na sua beststone né ou seja usa a blessing do oeste para dar upgrade na beststone do oeste como a gente viu dá para deixar ela de charge para em richard para puri então isso é muito muito legal tá é a recompensa do delírio eles é adicionaram algumas notáveis novas é legal e a balancearam algumas notáveis que existiam que tá lá embaixo a gente vai dar uma olhada e eles conseguiram fazer é uma nivelação vamos dizer porque anteriormente os monstros raridade normal eles tinham desproporcionalmente uma quantidade quantidade muito maior dita em contas de raridade aplicadas neles em comparação com o monstro de maior realidade então tipo assim aparentemente eles viram que monstros que eram raros eles de alguma forma estavam ficando com menos recompensa do que um monstro branco e o monstro branco tava ficando com muito mais do que era para ser o normal então eles diminuíram essas recompensas dos outros monstros brancos beleza basicamente é isso e deve foi rebalanceada de uma forma que você vai conseguir encontrar melhores recompensas nem é na chela ou na chela ou deve né então você não vai precisar de ser tão profundamente na delv não vai precisar pensar em chegar em depender para conseguir pegar recompensas boas e recompensas e profundidade muito altas né de pedão de fato não vão proverir uma quantidade exponencial tão alta de recompensas de alto tia obviamente tá falando aqui dos fósseis que são exclusivos da de pedão né tipo o fraco de fóssil o fraco de stonewood rolo é do magma todos aqueles feis cita de fóssil o dival modify todos esses aí é isso que estão falando aqui que você vai conseguir encontrar um pouco eles de uma forma mais frequente na delv é menor além disso como nós falamos sobre o lado do split aqui do do beast crafting o fraco de fóssil também vai aplicar a tag de split em ambos os itens então uma fraturado morreu é impossível se fazer uma fraturado no qual você faz a base e fica fazendo cópia dela infinitamente você só pode fazer a cópia uma vez aí você tem que rodar a cópia e o original beleza além disso o frete fóssil não pode mais ser utilizado em itens sintetizados enchente de frete e influência beleza então você não pode mais fazer a cópia de um influenciado de um estetizado de nada disso isso aqui também é muito importante é tivemos mudanças também nas essências que tá lá embaixo na raiz é aumentou na verdade diminuiu a quantidade de xp que era requerida para você upar os seus jogos isso aqui é muito legal porque a raiz é uma forma de gerar cães legal apesar de não ser muito divertida e eu concordo profundamente é um saco mas é uma forma muito boa de gerar cães então um dos maiores problemas geralmente tipo principalmente agora para mim pessoal na ritual league foi esse porque o paus bonecos era muito chato aí eu desisti então é legal de reduzir um pouquinho essa quantidade de xp beleza na incursão com a alva primeiramente a gente gente já sabe que agora a gente consegue pega a gente ou pode abrir o tempo no momento que a gente quiser ou pode simplesmente falar com a alva e ela vai dar para você um um item que é parecido com o mapa aí você pode guardar deixa lá guardado consegue ficar com ele lá tranquilo e usa ele quando você quiser ou você pode vendê-lo então isso aqui é uma coisa muito 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 boa beleza além disso eles fizeram várias e várias mudanças eu acho que pessoalmente as mudanças da incursão foram as melhores foram as melhores eles colocaram muitas coisas boas e aparentemente né vamos vamos esperar para testar eles deixaram muitas coisas legais e válidas do seu tempo de você ir atrás na da incursão e ficar fazendo várias alvas tá é quatro específicos do tempo pessoal agora podem dropar itens únicos de incursão tá ou seja aqueles itens únicos que geralmente você conseguia pegar dificilmente ou drop do arquiteto ou através do sacrifício às vezes um drop raro agora eles são mais frequentes então é mais fácil de pegá-los e depois você ainda pode melhorar não é você pode usar lá o sacrifício para melhorar e tudo mais isso ainda é a mesma coisa é anteriormente o voz do templo da alva o minitec dropava itens raros com modificadores de excursão especial neles agora ele também dropa modificar é itens raros adicionais com os modificadores da incursão baseado nos temas dos quartos que o templo contém e tem uma chance maior de dropar os vials relacionado àquele quarto certo beleza ter quarto de tiras maiores tiras mais altas vários quatro tiras 23 também causa de ser dropado mais itens raros beleza então isso aqui é uma parada muito insana eles conseguiram bufar o tanto os jogos do boss e se você faz um templo através do seguinte tema você consegue pegar por exemplo você faz um 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 quarto de trap rank 3 então tem chance de quando você matar ele dropar um item que tenha um modificador de trap e mãe entendeu você faz um quarto de toxic então tem isso então isso é muito legal eles conseguiram associar o nível dos quadros para conseguir ter idéia de dropar os itens relacionados aos quatro que você faz no seu tempo é quarto específico de mostro agora adiciona pecs de monte específico no tempo e os modificadores do tempo foram melhorados no qual resultam mais densidade de os monstros mais dificuldade e mais recompensa e o modificador do tempo foram melhorados para que o seu templo tenha é mais quantidade de de tiras mais altos que vai ser comparável ao um mapa legal então eles querem tipo ter idéia de que você fazer incursão é você a fazer incursão em um mapa de 14 você tá tendo o mesmo tipo de recompensa né então modernizando as incursões da alva e também fizeram um passe de modernização nos nos quartos para que eles sejam competitivos com as novas ligas exatamente que eu acabei de falar os quartos explosivos aquele que você pega um barril né para explodir uma porta que estava fechada agora vão vir com um chest básicos no qual você pegou esse quarto explosivo você não tem onde utilizar o explosivo você vai destrói esse esse teste aqui que vai ter lá no quarto para você pegar uma recompensa mais o shrine of empowerment basicamente esse aquele quarto no qual quando você conecta ele com vários quatro rank 3 ele aumenta em um o tio de todos os quatro que estão ao redor dele beleza todos os quatro que estejam conectados na ele ele aumenta em útil somente no rank 3 agora no rank 1 ele vai escolher um quarto que ele esteja conectado né um quarto que esteja conectado do lado e aumenta em um rank beleza no rank 2 que é o sanct of unity ele aumenta dois quartos aleatórios em um rank cada um então tanto o quarto rank 1 quanto o quarto rank 2 consegue ter um benefício agora antes a gente não fazia nada a gente realmente estava lá só para encher o saco não fazia nada beleza é de ter o saco faz no um hall of offerings que é o quarto tier 2 do sacrifício agora permite que se ao você sacrificar um item único você vai ter um outro item único aleatório da mesma classe de item beleza isso antes só era para o quarto tier 3 então se você dropou você sacrificou lá um belt tem chance de pegar um redhunter entendeu essa ideia e o rank 3 ainda é o sacrifício para você utilizar o vial e que dá upgrade nos itens da incursão tá aqui também eles melhoraram visualmente a barrinha de matar os monstros dentro da incursão né quando você tá fazendo a mecânica da ova em si beleza passando aqui para as mecânicas da legion foram adicionados três novos tipos de incubator de blight delírio e metamorf além disso as abysse incubators agora podem dropar abyss scarabs as cartógrafos incubators podem dropar shaper elder influences de maps e também mapas com orbe de delírio aplicado nele então você pode dropar um mapa com camadas de delírio vinte por cento delírio quarenta por cento esse tipo de coisa é o dequênded cubator não pode mais dropar é ligue exclusivo perandos beleza e pode dropar Scarabs com maior frequência porque ele pode dropar ligue exclusivo perandos eles que quiseram que alguns tipos de drops exclusivos muito específicos de liga não seja assim apesar de colocarem drops globais como redhunter agora é um drop global é badge of the brotherhood é um drop global não é somente na blight ou não é somente no mapa com nemesis alguns outros eles quiseram deixar ligado somente somente ao boss então por exemplo esse aqui você só vai conseguir os itens é exclusivo do perandos a 7 league step esse tipo de coisa acaba você conseguindo somente lá no perandos menos porque é um item exclusivo do boss beleza é a enxante de cubetos agora podem dropar com encantamento do uberlab né do labirinto 4 isso aqui também é bem da hora fragment de cubetos agora podem dropar off o frente o de godas e não podem dropar mas o pelo corte aqui ofensão da godas a oferenda do lab 4 pelo corte é da profecia né das cinco das quatro profecias e do multimod lá o teu corte onde você pega o craft no multimod o fórmio bom de cubeto agora pode dropar rabin e scarabs e o ansit orb não dropa mais dele dropa agora no lugar no fórmio bode incubator e o item por do mistério de cubeto foi atualizado para adicionar essas outras modificações além disso eles adicionaram um novo catalyst no qual eles não tinham comentado sobre tá gente tem o acelerate o nox e um stable que o acelerante como já tinha falado é o de speed o unstable é de critical e o noxios é de physical e que os demais modifiers em um anel amuleto belt então aquele físico é o damage over time multiplier que os demais vai estar onde praia agora você tem um catalista para conseguir melhorar ele mais ainda isso aqui é muito bom porque a cada um por cento de uma verdade e para que você pega é muito expressivo beleza além disso é ele no perando os modificaram para que a quantidade de perando os que você acaba pegando seja um pouquinho melhor e modificado por exemplo na harvest lá tinha você sacrificava um item único e em troca você ganhava diversas esperando os cornes no lugar a não vai mais existir esse crédito por exemplo eles querem que perando os cornes seja somente obtido através das mecânicas do perando especificamente vendas não vão mais aceitar o esperando os cornes através de scroll então né você vendia eu também vendia vários perando os cornes e pegava scroll of wisdom né agora não pego mais já era síntese changes o fractured items não vamos ter que visou efeito visual só isso não mudaram mais nada é só deixar o item feio né podia deixar o item bonito é talismã não vai ter mas que sistema é o rolet porque aparentemente que os wilson pensou que isso aqui tava muito forte é complicado pensar nisso falou que tal que ele mandava muito forte e tirou esse sistema de ver rolet então beleza do labirinto uma que todas aqui a gente já sabe mas primeiramente labirinto agora você pode utilizar um fragmento né da offering to the goddess no seu map device e você vai abrir um traio aleatório completamente aleatório tá mas você vai conseguir pegar seus traios mais rapidamente assim isso é uma parada excelente quando você chegar na sua divine fonte lá você vai ter do uberleve você vai ter cinco opções de enchente então você vai ter três realmente enchente para escolher um boot enchantment e um globo enchantment tá então você consegue escolher qual o que é que você vai utilizar não é mais aleatório então é uma parada excelente então a recomendação é você pode ter diversas bases lá de realmente de uma bota de luva guardado aí vai rodar um lab aí você clica lá e assim pô peguei o encantamento aqui para bota de damage penetrates pô muito bom aí você coloca na bota e vende tá uma forma muito boa de gerar cães e a dele lado do labirinto foi removida ela não existe mais então aquele cara lá que era o cara todo mundo achava que ele citava perdeu tudo isso agora o as duas únicas labirinto elas são drops aleatórios baseado no abril que você está fazendo então a joia do lab 1 quando você chega na última sala lá onde tem a câmara de ascensão quando você abrir um baú algum daqui de baús lá você tem chance de dropar uma joia do labirinto beleza ela é um drop raro da que de baús especificamente aqui no grande geral tenta dar uma seguinte pincelada primeiramente nós sabemos que o outro jogo de lowlife ele foi diminuído né agora não é mais 35 por cento de lowlife é 50 isso é um buf muito bom beleza tem muita gente que ficou confusa se isso era um buf ser um neve primeiramente é um buf porque você vai gastar menos vida agora para ser considerado lowlife então build de lowlife normalmente agora mesmo de anos de estilo tudo mais isso é bom se você reservar uma aura que custe 25 por cento por exemplo você vai vender obviamente com o blog médica né hoje mais que não com a nova aura o o arrogância a nova nova gema você vai estar com sendo considerado 50 por cento pronto você já está lowlife então você não precisa reservar outro claro só se você quiser então são benefícios muito bom no grande geral aqui o que que isso aqui quer dizer a ideia é bem simples eles modificaram um sistema no qual a ideia de custo de mana é utilizado por exemplo você vem bem aqui na árvore e você tem aqui que é você vai ter redução de mana coste of skills tá e esse ponto aqui por exemplo ele vai ser reworked para redução de coste of skills porque eles estão pensando a seguinte coisa você vai ter um custo da skill mas não necessariamente hoje em dia agora pode ser mana pode ser mana pode ser life pode ser rage por exemplo como foi o o nerf em cima da chainbreaker então ainda é bem simples eles vão deixar as coisas bem mais explícitas e simplificadas para essa aqui essa sua skill vai acabar custando tanto de life tanto de mana ou então vai custar mana ou então vai custar life e eles vão fazer isso nos outros para que seja específico também é a ideia de que você vai ter custo de recursos tá não é somente custo de mana agora é a eles deram uma clarificada que tipo as vals skills que tem um curso também obviamente custo de almas não vão ter esse custo reduzido através dessas mecânicas então se por exemplo você tem redução de coste of skills 10% aí mais 10% mais 10% isso não vai ser afetado no custo de requerimento de almas para vals que beleza mas vai afetar por exemplo no custo no custo de vida da skill ou no custo de rede das que essa que é a grande ideia aqui em si beleza além disso a porcentagem de reservação de mana agora ela vai ser um pouco mais precisa qual é essa ideia você por exemplo vai utilizar lá a pride e ela vai reduzir 50% é da sua mana por exemplo você coloca uma duo no seu na sua árvore que ela tem um por cento redução de mana reserva e ele não vai arredondar isso porque um por cento daí vai ser o que cinco por cento é 0.5 por cento ele não vai ter como remover necessariamente é arredondar o número de 50% para 49.5 ele não vai mostrar para você porém quando você reserva ela iria reservar por exemplo neste exemplo aqui você iria ter mil de mana e reservou a hora com 50% você iria ter 500 correto mas você tem um por cento mana reservation aí ela foi para 49.5 ele não vai mostrar no tipo da skill mas o momento que você reservar você vai reservar somente 495 tá então é ideia que essa esse arredondamento para cima que ele ainda iria fechar em 50 ele está usando somente visualmente mas ainda iria estar tirando essa quantidade de mana que você perdeu beleza perderam que você ganhou em cima da redução de um por cento tá legal e além disso a gente continua falando explicação em si tipo das aulas e tudo mais e o ponto mais importante eu acho que de tudo isso aqui é o seguinte a partir de agora você não vai precisar ter a mana para conseguir reservar a hora na hora o que é isso primeiramente imagina assim que você está aqui agora eu estou aqui com o personagem com 678 de mana né aí eu vou utilizar aqui malevolence reservei 41 de mana vou reservar skitter bots e vou reservar flashstone tá tá aqui ó minha mana tá full né aí eu vou tirar elas agora aí eu vou apertar ela de novo eu não tenho mana a ideia bem simples a a reservação de mana ela não vai ser baseada no quanto de mana não reservada você tem e sim no quanto de mana é não reservada aqui que você tem então tipo você não precisa ter o recurso em si só de eu ter isso aqui e não reservado eu já vou conseguir trocar então é possível se nós por exemplo você está no boss aí você tá lá com o purity of ice aí de repente você desliga ela aí a sua mana vai começar a subir né normal eu vou desligar aqui a minha mana vai começar a subir no momento que você quiser você pode simplesmente pegar o atalho e transformar a hora entendeu pode ligar a hora já na hora porque a mana não vai precisar estar cheia beleza e isso acabou tendo uma coisa que a gente pensou que era um nerf para mais mas não sofreu um nerf tá é porque o seguinte se eles fizessem essa ideia com a mãe se mãe não tem custo mas não tem custo mas só tem custo de mana reservada então você iria literalmente poder não gastar nada de mana e até mãe infinita tá ligado então isso é um negócio insano você ia ter uma quantidade de mana absurda e simplesmente não ia ter custo da mana em si e ia jogar mais até o diabo desecher entendeu então eles adicionaram um pequeno custo ainda em cima de ser utilizado para reservar a mana das mines para não ficar assim e não ter custo em algum de nenhuma forma beleza então mãe não foi nerfado ainda consegue ter essa ideia e vai ser a mesma ideia se você tem a mana não reservada livre você consegue jogar mais no chão se você tem o custo e a quantidade de mana reservada que seja específico beleza além disso eles modificaram que você não pode mais ter o seu ficante né então quando você tiver alguma sorte de rex proof você passa através do da sua câncer ou seja o seu ficante que acaba tendo rex proof você não consegue mais é ter o sustenso então aquelas mil de tipo seu ficante ocultista de red hanta e tal não são mais possíveis né isso agora foi capado além disso é o tamanho do seu personagem foi capado em 100% então seu personagem utilizando red hanta agora não vai ficar mais o tamanho da tela beleza também corrupto de blog ele foi refeito o corrupto de blog ele agora não é mais necessariamente um tipo de bleed porém ele ainda é removido por aquele flash que lá no bestiário tá o modificador de staunch ele remove corrupto de blog ainda mas ele é um tipo de dote isso bem especificamente é para como agora a gente vai poder utilizar o corpo de blog para infligir nos inimigos e também mas ainda o corpo de blog aplicado por um monstro ele não vai ser mais baseado no dano da arma do monstro dano no dano da main rende do monstro porque né o monstro pode estar do lado de outros monstros que tenham auras que aumente muito dano dele aí é por isso que você acabava morrendo muito rápido quando levava muito corrupto de blog então agora ele é baseado no monster level tá e além disso ele tem um stack é máximo de 10 então não é stack de 20 beleza aqui na enger eles só rebalancearam ela para ela ter a mesma quantidade de flat de fire para espelho igual tem pro ataque então ela ele só igual e é quase deu um pera deram uma equalitada na esquina e qualitada estranha né eles deixaram tudo igual pronto para ataques e spells é bezer que sofreu um buff bem absurdo né perdeu 33 por cento more damage então você perdeu 33 por cento more damage quando você utilizada na com merência level 4 que era costume de blast sofreu um dano de mais ou menos 30 por cento de dano tá no último leve no level 20 e ter perdeu 10 por cento de efetividade de dano foi um nef mas não um nef absurdo então eu acho que de baixo ainda dá para ser utilizada bem tranquilo o banho de volta e sofreu um nef muito forte perdeu um segundo de duração base perdeu mais dois de ou e perdeu 5 por cento de efetividade de dano e perdeu uns quinze por cento de dano total no level 20 então de volta que sofreu um nef muito grande muito grande mesmo bladestorm ganhou um buff muito grande que eu fiquei meio surpreso que ele ganha até cento e oito por cento more damage com bleeding no level 20 né na boa distância bem forte flashstone teve seu custo de mana reservada em 35 por cento é entre de cinco não para 35 por cento de 25 para 35 o forte bombe e o envio convicção eles tiveram sua exposição de elemento reduzida de 25 por cento para 15 um nef também bem grande tanto fosse bombe conto no quanto no envio convicção a gente não escrae agora tem um channel de e-mail 0.6 segundos que antes era um segundo é para ser um pouquinho mais rápido os olhos pontes mente sofreu rebalanceamento né a ideia de low life que agora cinquenta por cento então basicamente eles deram rebalanceamento nas mecânicas que ou davam dano ou tinha alguma coisa específica com o life tipo o punishment ascendência do assassin não é nerf tá só rebalanceamento porque agora não é mais trinta e cinco é cinquenta por cento então cinquenta por cento de vida do inimigo ele já é considerado low life tanto pra gente quanto para o inimigo beleza se me que crie sofreu um dano de 10 por cento more damage que antes era trinta então cada ataque agora você perde 10 por cento more damage né não perde né era o que você tinha era trinta por cento agora é só vinte então um nef considerável espelho linge isso aqui foi basicamente para aquela correção de bug que foi utilizado na dji no qual a dji simplesmente conseguia ter o buff do gale force toda hora mesmo como não utilizando espelho linge de fato que era um gol agora a esquina que era um golem sofreu um cuidado de mais dois segundos ela tem uma distância menor de deslocamento e tem menos área de effect e a gema perdeu onze por cento menos dano em todos os lados estão perdeu onze por cento de dano base que até base até no level então foi um nef bem grande tá acho que vai morrer na mínima é que são quebrados então só que não vai morrer isso aqui ainda é forte foi um nef grande mas ainda é muito forte toxic rain toxic rain agora vai ter com que a distância de dos esporos são afetados por air of effect que que significa isso significa que tendo mais air of effect vai causar com que os esporos resistantes tenham a tendência de se espalhar mais como nós sabemos toxic rain é uma uma skill na qual não é o dano de hit ou dos poros explodir é o dano dos poros está próximo do inimigo que ele vai puxar os inimigos através de umas vinas e isso é muito ruim vocês vão olhar assim pode falar que é um nefatox rain isso não foi o buffer não isso foi um nef muito pesado porque o outro nef em si é só para diminuir a velocidade de inimigo que era de 10 foi para 5 né muito ok que aí e agora o máximo inimigo tem 30% de menos movimento speed esse nef ele foi muito forte aí para compensar eles fizeram com que o o alcance de spread base dos pods também foi um pouquinho vai ser um pouquinho menor porém você não pode investir agora em área of effect no toxic rain você tem que investir em menos air of effect a ideia é se você investir mais do effect os esporos eles não vão sair assim ó eles não vão sair tão próximos tá eles não vão sair tão próximo eles vão sair tipo imagina que aqui tá saindo um aqui tá saindo um aqui tá saindo um aqui tá saindo um entendeu então vai ser muito difícil de você conseguir controlar skill para infligir o dano isso é um ponto muito importante tá infelizmente só que eu acho que levou um hit pesado nesse update vigilante strike é não vai ter mais inclusive forte para duration e o seu neve para galera do hc agora vigilante strike não vai mais escalar é através da jewel especificamente ele escala através do level então ele consegue dar até quase 12 segundos de fortify no level 20 né aí a jewel consegue dar um forte o tempo de fortify adicional vitais levou um nerf de quase quase 250 de vida para 200 de vida então levou um nerf bem forte na quantidade de regime de vida que a gema dava e no level né os level mais baixos também agora dá bem menos regen né vai ser efetivo assim o evcon visto como falei ele teve a efetividade ele tem uma efetividade melhorada um pouquinho mais de dano e teve mais dano físico que vai escalar com um level bem alto ganhou quase 100 de dano a mais não um pouco mais no total de sendo andar sem dano a mais no nome max e teve sua exposição elemental reduzida em 10% igual fosse bom beleza aqui sobre os skills eu vou comentar sobre umas que eu achei que elas ficaram legais por exemplo o volvo de boa vórtex ele teve um pouquinho do seu dano melhorado ele teve um pouquinho da situação melhorada e agora ele tem dois usos tá no grande geral isso aqui é legal então ele melhorou a efetividade dano melhorou o fat de dano e melhorou um pouco a duração e tem mais dois usos isso aqui é bacana né afinal de quase destruíram os que eu lá em cima em várias skills eles acabaram melhorando um pouco o seu game prevention tá geralmente eles diminuíram dificilmente eles aumentaram tipo tipo aqui o val agora ele ganhou mais um uso ainda ou seja você tem mais uso das que o val requer menos 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 não menos almas ainda é que é 15 no lugar de 20 e tem um só alguém para o vento de um segundo então é super rápido valko de snap e valko de quake e valko de nova ganharam um buff muito forte tá valko de neve ganhou muito dano mas muito dano mesmo ganhou 150 por cento de efetividade de dano tá o base rate é o dado que eu dou dobro literalmente né dobro aqui a 30 então tá em 32 então isso aqui é muita coisa e teve a duração de sobre o evento diminuída para seis segundos bem pouco ainda tem somente uma carga mais ganhou muito buff beleza o voce quake ele teve um pouquinho um pouquinho de efetividade de dano a mais e ele tem mais dois aftershocks e diminuiu em três segundos o game prevention que também é uma coisa muito boa e o voce nova ganhou muito mas muito dano ele foi de 518 ele foi de 274 para 518 de mínimo e de 428 para 762 de cold damage ganhou mais 50 por cento de efetividade ganhou mais uma carga e e teve seu game prevention diminuído na metade então é um buff muito grande para tanto seu ser ou para uma esse novo self-cash tá além disso o rf ele teve o buff dele né que te dá more spell damage bem cortado antes dava 28 por cento no último level agora dá 19 agora ele sacrificar mais ainda sua vida antes sacrificava somente 30 por cento do sua vida e energy shield agora sacrifica mais da metade né e é ele ganha menos dano baseado na quantidade de vida sacrificava antes era 180 por cento agora é 99 porém sacrificar mais vida né então acaba eu acho que meio que mais vídeos de rf mesmo que utilizam ficam tranquilos além dessa opa além dessa tem também o val power siphon vai os possíveis também ficou legal ele ganhou mais 15 de crítica multi por power charge e mais 30 de crítica esse por power charge além de ganhar mais um uso então vamos que eu também ficou bem 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 da hora beleza é além disso aqui do brutal não teve nenhuma modificação e chegamos aqui nas modificações da árvore de passivas é eu vou mostrar para vocês aqui que vai ser mais fácil tem aqui o pro eplaner que já está atualizado basicamente este node bem aqui ó este node bem aqui foi removido tá é isso aqui afeta um pouco do de bom ele foi removido esse node aqui de overtail multiplier de bleeding foi removido e foi adicionado esse outro aqui de geração de vida tanto para aumentar o seu dano com skills que custam vida como life recovery como geração de flash charge e recover on kill isso aqui é uma coisa bem legal eu isso aqui é um novo bem interessante mas eu tava um pouco chateado porque eu já moveram um novo de brilho né mas é um novo bem da hora bem interessante eu acho que dá para ser utilizado com muitas bilhões milis estando bem aqui perto tá aí eles adicionaram mais duas clãs das dois lados de clãs o primeiro é esse aqui e o segundo é esse aqui o primeiro é o veteran soldier que vai te dar mais o vertail multiplier life physical damage e esse aqui physical damage e recorrer de um por cento por segundo se deus tem inimigo recentemente obviamente esse aqui é muito melhor isso aqui é bem interessante esse aqui nem tanto não achei nada demais aqui para o outro lado a gente vai ter o vencer que ele é muito bom bem aqui ó você vai ter physical damage overwhelm né que é tipo reduzir a resistência de dano físico dos inimigos e aqui physical damage e aqui physical damage over time multiply então o vertail multiplier que tava aqui basicamente ele foi mandado para cá para cima e esse ponto ele é muito bom a gente dá 40 por cento em custo de physical damage e você dá crush nos inimigos por quatro segundos quando você irritá-los e eles tiverem em full life crush é literalmente diminuir a redução do inimigo de dano físico em 15 por por cento então é muito bom você pega quase que uma penetração de resistência de dano físico de quinze por cento é quase essa ideia beleza só que isso aqui é muito bom também além disso é de modificaram este novo de que o boi to fight que antes ele era específico para mim e ataque speed e mim e physical damage agora ele é genérico né agora é inclusive ataque speed e physical mesmo esse não já é muito bom no grande geral então é um parado legal você pode utilizar para usar builds de boa é build de qualquer que não seja medir né que seja global agora beleza então foi isso que eles modificaram no grande geral além disso o chainbreaker eles tiraram que você não vai mais perder rede quando você irritar o inimigo agora as suas skills no chainbreaker elas custam mais três de rede lembra que eu falei lá em cima sobre custo de recurso então isso aqui é um tipo de custo de recurso que eles adicionaram tá legal o corpo de sou perdeu cinco por cento de máximo lá e fazer chines de shield rádio descartes agora só lhe dá fortify enquanto você estiver recuperando vida através de um flash de life tá então não é mais durante o efeito de um flash de life mas se você consegue perder vida e utiliza um flash híbrido e a sua vida não fica cheia entendeu você só consegue ficar recuperando e mantendo isso ainda é bem tranquilo de ser utilizado além disso versátil extense pelo nef lá em cima da flash em stone ele ganhou um cuidado recovery rate for extensos que os de dez porcento e é reducer de reservation da existência então ele ganhou um cdr em cima né para trocar as instâncias e ganhou um pouquinho também de redução de custo de mana nelas tá legal é aqui sobre as passivas do atlas primeiramente power honger foi foi removido power honger é essa bem aqui ó para o rango foi removido o perdemon foi movido foi movido para glenark bem aqui foi movido para esta região é eles adicionaram dois nos pequenos lá em cima do ritual né adicionaram secret lentes e page em blog secret lentes tem mais dez chances de encontrar um ritual e o page em blog tem você pode dar e vou nas áreas duas vezes adicionais e você ganha mais cem porcento de chance dos rituais terem special rewards né então vamos ver como isso aqui é interessante além disso o de grove call que é o da chance do secret grove teve mais cinco porcento de chance então foi de cinco para dez legal também isso aqui é basicamente uma calificação clarificação do novo que estava lá tinha dizendo exotic goods agora vai ter uma chance de drop de item como a seleção de itens maiores que basicamente é esse novo aqui para você dropar itens de valor mais alto né dos e vejo boss big game tem 15 porcento de chance de yellow beach de trinta por cento né aí você conseguia pegar mais reds beach no lugar de yellow beach o great migration que transforma todos aqueles pecs de monstros em monstros para ser capturado por que você vai errar saiu de cinco porcento para dez então ganhou um leve buff beleza lex próxima que é a do a do nico aí que ganhou mais chance mais um porcento de chance de conter o secret grove faz com que eles já moveram isso do bumper crop que não caso aqui a javas tem um dobo tem um dobro de mais um bônus de tem corte de herit o rato de grove agora vai fazer com que se você matar um boi de semente t4 nessa região do lex próxima sem porcento vai dropar um seco de blossom que é o fragmento da chave para fazer uma parte dela o seance agora somente possui cinco monstros raros e o peco de fernand dá mais um de ao máximo elemento resistência para cada volta que isso faz né que é basicamente esse aqui esse aqui beleza é só benefícios ali é um lex e joris eles aumentar e diminuíram é a chance de dropar o dobro de perão dos colões eu sei nem porque é o freio of the family agora faz com que o cadiro te ofereça três da te ofereça o item mais raro entre três opções antes era cinco o novo do metamorf agora tem cinquenta por cento de chance de encontrar um roubo metamorf antes era cem por cento então né agora ele abre uma cada duas vezes é fine sempre o metamorf faz com que eles tenham quinze por cento more damage e cento e cinquenta por cento more life os nodes da incursion eles foram modificados de lex e joris um saiu de lex e joris e foi para glenac e um de glenac foi para lex e joris tá deram nef aqui na chance de encontrar additional rewards do delirio onde será quinze foi para dez então na fnf nessas recompensas em si a englanda aqui eles basicamente modificaram várias coisas do da alva né e também tiraram esse ponto aqui ó esse ponto do high value targets ele veio para cá tá então ele não tá mais aqui numa região onde tem muito mapas abertos ele veio para cá e ele não mais te dá três é recompensas adicionais nos generais agora ele te dá nos sargentos agora te dá uma chance adicional de mais de vinte e cinco por cento de ter uma recompensa não é mais garantir beleza e eu vestir raiz velho tags foi movido para ganhar lá glenac né que era o que a gente já sabia é proteger beto foi adicionado que antes estava indo lá aqui então trocando de um lado para o outro aumentou a chance em 10 porcento de trocar um item raro com a bissocete do novo da bis o isso faz de rod montes vão ser mais vão ser mais difícil de matá-los porém vão ter uma recompensa disso fight watch of the blue vai ter mais chance de pegar a mesma quantidade de azurite né antes era 5 era muito baixo agora foi para 20 e agora você vai ter 10 porcento de chance de encontrar 20 rogue exiles que antes era um rogue a cada dois tipos de conteúdo adicional que você aplicava naquele mapa e o rogue trader tem 50 porcento maior de chance de wild rogue exiles ter com recompensas adicionais antes era quinze só vall dos restes como todos nós já sabíamos ia ser nerfado né o famoso nosso famoso farm de valdão ali com os harbingas foi nerfado agora ele não te dá um todo o grupo de harbinga ele te dá mais chance de encontrar os mapas que você encontrava com adicional blight encounter agora só tem cinco porcento de chance não é mais 10 e uma chata de realms aquele que dá mais chance de encontrar um mapa da síntese agora ele ganhou mais de meio por cento então ele ganhou cem por cento né antes era meio agora tá em um então cem por cento então é legal para conseguir encontrar mais mapas influenciados né da síntese é aqui em si gladiator não sofreu nenhum nerf tá assim desse jeito não sofreu nenhum né isso aqui é só uma modificação como eles querem que as coisas sejam mais genéricas e então aqui você possa utilizar o gladiator tanto para espel né physical damage over time contra bleeding porque os novos espelhos eles não são necessariamente bleeding beleza então aqui isso acaba sendo um buff para tipo você conseguir utilizar o gladiator de uma forma geral para outras formas de physical damage over time que não sejam bleeding no berserker eles adicionaram agora o defy pen que ele vai te dar de faix a cada 10 por 10 segundos em ao perder vida de um risco inimigo você vai ganhar arma por carga de de faix vai ganhar máximo total life recovery por lit enquanto você tiver de faix e quando você chegar em 10 de faix você vai tomar dano refletido físico igual a sua vida máxima e perder o defy faz então tipo assim né quando você tiver com 10 cargas né você vai ter literalmente é 250 por cento em curso de arma então isso aqui vai ser mitigado pelo reflecta de physical damage então isso não é algo ruim é obviamente para ter um drawback em si mas é isso aqui é muito bom isso aqui vai dar um aspecto defensivo muito muito bom mesmo para o berserker beleza e é o flower savagery agora eles modificaram para que seja aplicado tanto para atracs e spells para ser mais genérico o ambush assassinate ele sofreu um nerf né mas não é um nerf é só porque o low life agora 50% então eles tiraram de 25% more damage para 15% more damage né o life agora é 50% aí o gladiator é a mesma coisa baixa filaments da elementariste perdeu 25 de redução de dano queria redução de dano não de é é de de escudo né em cima de dano elemental agora foi de 100 para 75 por ponto de passiva notável o essência glúteo da necro sofreu né ele veio de oito por cento para quatro por cento de regeneração de mana e da pufffinder foi para ser parecido com o do corrupted blood né agora é remove corrupted blood como se utiliza o flasco porque antes era remove bleeding então como o corpo de blood não é mais bleeding eles fizeram isso aqui as coisas que nós já sabíamos também nós temos o orb of bind como drop geral então não é mais somente do rabinha o item da atziri ganhou mais um level de alvo aos que james o peitoral dela ganhou mais um level para melhorar um pouco o drop dela em si e os itens dela o peitoral de explode né não vai ser mais exatamente como é então não vai ser os inimigos que você mata explodem não agora vai ser os inimigos que você mata tem uma chance de explodir tá chance muito muito importante isso é chance aí vai ter o cheiro um tá e o cheiro dois então ele vai ter um dia mais fraquinho e um dia mais forte beleza então foi o nef no peitoral de explode além disso eles deram um nef em itens influenciados do hunter de quiver no grande geral para que o dê meus overtime multiplier global criticência global critic multiplier eles sejam específicos para ataques né que tinha muita gente que utilizava por exemplo bem de vórtex ou que o dispel utilizando o boi quiver então eles fizeram isso para que seja específico para boa se você vai usar um bom esse benefício a gente tem que ser através de um ataque beleza é da mesma forma de modificar a corrupção de skill chance mais uma vez para era o chance mais uma vez para você não tem mais não ser mais possível conseguir fazer isso da mesma forma é agora o físico deve ter um modificador de física deve voltar multiplier adicionado com o prefixo para o antes e esteves nós também é podemos agora rolar o físico deve ter multiplia em cobalt duos que antes eram só virídia e crimson é aqui a gente tem que o item influenciado do élder né galera do google eu pessoalmente também vou tratar de google ele não existe mais então modificador do élder de 100% more damage tanto para bleeding quanto para poison não existe mais no lugar eles falaram que vai ser adicionado um novo modificador local de poison e de bleeding damage over time multiplier que é muito bom porém os safados não colocaram esse modificador aqui então tipo assim a gente não sabe quanto é o modificador então tipo assim pode ter sido um nef muito forte se eles vão adicionar 20% de over time multiplier ou pode ter sido um nef legal ok foi um nef se adicionaram 60 de over time multiplier quando a gente vai saber isso não sei então eles não adicionaram isso aqui nos pet nodes em si beleza é da mesma forma de removeram isso do hunter e warlord influência de quiver que é de demas pois andemos lirin a gente colocaram um físico da mesma ver time e de um que os demas ver time mas isso aqui é só para relação a como a escrita está sendo feito agora é anéis do élder e do shape não podem mais rolar os modificadores de incrusta de mid damage incrusta de projectile damage incrusta de pele damage como sufixo o modificador de self poison não existe mais então a mecânica de self poison elas não existem porque não existe mais o sextante que proporcionava isso as watchstones que não tem sextante não tem modificador de sextante aplicada nelas podem ser impritadas novamente isso é basicamente para você conseguir você pode encraftar uma watchstone relativamente perfeita como você quiser por exemplo você não pode mais obter um modificador de mais 2% de chance de garantir missões do atras ao completar o mapa agora você tem somente umas quatro mais seis deixa eu ver o que mais aqui é no grande geral foi só isso aí aqui a gente chega nos balanceamentos de essência tá de abis jewel cluster oils vela de modifar e de item únicos além dos itens da incursão eu vou dar uma passada rápida aqui porque no grande geral eles bufaram tudo tá eles bufaram todos os modificadores das essências eu acho que eu não vi um no código é faro então tem muitos modificadores aqui que eles adicionaram uns valores numérico muito bons então recomendo você dar uma olhada direitinho porque que é muito interessante que você utiliza de essência achei muito bom eu pessoalmente o que eu mais gostei foi esse aqui né cadê de over time multiply em amuleto essência fidelirão dá 10 por cento de demas de vetar e multiplier para o muleto obviamente você tá de novo de boa então por isso que eu gostei muito disso aqui então deu uma olhada sobre as essências sobre as costas de ruas primeiramente eles adicionaram uma nova notável em uma costa de dual blood artes ela te dá 14 de over time difícil de uma de vetar e multiplier se você gastou vida recentemente e mais 20 de força isso aqui é excelente isso aqui é muito muito bom aí mais outra costa de dual notável flé flé botomis dá mais 14 de vetar e multiplier se você deu um crítico recentemente e mais 20 de cristianse aí em todas as outras tá todas as ou todas todas foram nerds eles né faro projectile speed aqui eles não é faro efeito de cãs eles não é faro demas de verdade multiplier né faro aura stack de novo então eles não é faro o efeito de aura novamente então eles não faram novamente efeito de aura né faro é double damage dos mínimos foi de cinco porcento para seis não é absurdo mas não é faro novamente as de aura stack foi de seis porcento foi de oito porcento de aura effect para seis beleza e além disso eles não é faro bem aqui em específico toque screen novamente porque eles não é faro diz vinte porcento que o efeito leiton para 10 cortaram pela metade né faro de 35 que os demais para 30 e de dez porcento efeitos de duration para cinco também de novo além além disso né faro um área of effect de dez porcento de aura effect para seis e também né faro o vende for comanda de que de vinte porcento de aura effect né faro de novo tá era 25 e foi 25 para 20 para 15 aura effect da enga reta e raf então né farão novamente aí aqui nós temos as mudanças de óculos que tiveram um retiro em vamos dizer aqui e agora vão ter os olhos bem interessante como por exemplo se o vio e está sendo cinco porcento em crise de contos of items encontrados na área que é excelente muito muito bom mesmo tá e tem outros também que são muito bons é que nos vila de modifiers eles adicionaram o novo físico vai estar em um tipo de modifia então vai ter um físico vai estar muito pai que você pode craftar mas de novo os safados parece que só porque eu vou jogar de bridge ball mano os safados não colocaram um número preste atenção que tudo aqui tá com número só não físico beleza então eles deram retiro né por exemplo aqui era 910 agora é 11 a 13 11 a 13 aí é que eles deram uns nerfs no na chance de choque frizz e tio ignite aqui eles deram um nerf no over time multiplier de fire e cold kills buffaram tá os atributos híbridos né que você tem mais dois atributos bufaram região de energy shield bufaram o máximo de life mana e energy shield regeneração de mana e life também né faro um increase de damage aquele que dava 17 a 20 no último dia que era um exalted que era super caro agora é 15 a 17 somente somente né faro não tinha nem skills tá não tinha nos que os agora não é menos 9 tiu menos oito agora é menos 7 tiu menos seis tá então esse foi um nerf bem pesado é né faro uma voz lamentou eu me disse que antes era 25 a 35 agora é 20 a 30 e mais importante ainda né farão trigger o trigger agora ele tem um cuidado interno de 8 segundos beleza antes era 4 então eles dobraram o cuidado interno do trigger basicamente é cada que agora você usa ela vai ter 8 segundos de cuidado para ser usada novamente antes era 4 tá isso aqui é individual então é cada skill tem o seu cuidado individual quando está no item beleza aqui teve um relanceamento de vários itens únicos nenhum nenhum buff assim que eu posso dizer nossa qual funcionaram bufes além disso aqui né que vários itens únicos que eram é ligue específico que foram adicionado no core drop pool só que a gente já sabe do red hunter do bad for the road esse tipo de coisa foi adicionado no core drop pool o restante aqui não teve muita mudança em se efe é importante vamos dizer assim aqui eles bufaram basicamente todos os itens da incushion tá todos os itens únicos da incushion foram bufados ou melhoraram as bases né por exemplo aqui ele colocou que o app slumber é um val spirit shield porque né eram bases antigas bem antigas então eles melhoraram a base dos itens aí esse aqui é carnal boots de stone sword esse tipo de coisa isso aqui é muito bom muito bom mesmo e que ele bufaram no grande geral por exemplo aqui história of the wall agora foi de 110 120 porcento de incrustate physical damage para 180 210 entendeu então essa espadinha aqui tá muito braba então esse tipo de coisa que eles bufaram a base do item e obviamente a versão atualizada dele também vai ser melhor tá legal além disso nós tivemos que nós vamos ter os bosses de cada ato final do ato 1 2 3 4 até o 10 eles vão ter os seus drops reworked eles vão tanto agora dropar itens melhores quanto item quanto mais itens né que é a ideia se alguém quiser por exemplo farmar o boss de alguma por algum motivo seja possível então isso é legal porque melhora no nosso leve né dá uma dá uma ajuda muito boa no leve ainda mais no dig start então consegue melhorar nossa vida no grande geral eles reduziram a vida total dos monstros da rave isso não é um buff para tipo deixar rave mais fácil isso é basicamente para fazer com que a galera que utilizava ou os espectros dos monstros de lá especificamente ou dede o detonate dead que era por exemplo utilizavam o caranguejo da da rave acabaram levando o nef por causa disso então apesar de reduzir em 30 50% a vida total deles eles agora deram um buff de 100% extra de crista de life só especificamente na rave então não é para o monstro que receber o buff entendeu são os monstros que estão lá na rave então no grande geral isso foi um nef na vida dos monstros sim é a aura do alias que não dá e foi removida graças a deus foi removida agora ela dá um buff benevolente guardia que basicamente ele vai dar imunidade para um aliado aleatório é por uma curta duração e se por acaso esse monstro que deu a imunidade para um aliado aleatório morrer o aliado perde a imunidade então legal alias que não daí não existe mais graças a deus os monstros que raros que eram dominados pelo cirrus agora teve seu ataque cast e movimento speed um pouquinho né abaixar um pouco porque estava dando um shot em todo mundo o de bull thorns e o lieutenant of rage no labirinto e no race course map não vão ter mais o damage reflection então lembra que você acabava morrendo no labirinto através do damage reflection né você literalmente se matava que o boneco castava isso agora não tem mais beleza então isso é muito muito legal tirar um reflect desses dois bichos demoníacos infernais aqui nós temos os modificadores das anos 2.14 vamos ter o forte e favor de breve de sempre de essência britch bloodline ambos a bing heist e harvest num preço salgadíssimo de 12 carros porque né harvest não está mais tão forte ainda mas lembre-se prestem muita atenção harvest não está mais tão forte como era mas ainda é muito forte tá legal prestem muita atenção ainda é muito boa de ser utilizado além disso eles colocaram umas melhores melhorias de interface aqui tanto para você conseguir procurar itens de uma forma mais fácil nos seus testes através de colocando modificadores é exclusivos né você quer que um item não tenha inclusive physical damage por exemplo aí você coloca suor de espaço exclamação que esse físico dames aí vai mostrar os itens que são suor de e não tem o inclusive físico dames né o além disso tem a melhoria do ui aqui no grande geral e uma coisa muito boa quando você dá contra o clique na de uma junho agora ela vai abrir a interface de veio não veio né não vai mais abrir a interface do sindicato isso aqui é muito bom também teve uma mudança no trade né no site agora você vai conseguir comprar itens e vender é mapas influenciado pelo shape ou do elder em book também da hora aqui basicamente são as mudanças né das novas skills que elas vão ser oferecidas como quest rewards mudança de pvp meu deus do céu e correção de de books beleza meus queridos eu espero que vocês tenham gostado dessa desse review eu no grande geral estou ok com patch notes eu não tô nem triste nem puto eu tô tipo ok eu só queria que eles fizessem as coisas um pouquinho mais claras por exemplo modificador lá do elder porque que eles não colocaram aqui qual é o novo modificador local entendeu é só isso então tipo eu achei o patch notes no grande geral ok teve nerfs em skills que eram muito fortes tipo blade blast toxic rain blade vortex e eu entendo isso perfeitamente acho que todos nós entendemos que eram skills que realmente eram muito fortes já fazia muito tempo então a gente consegue entender isso é mais a questão em si minha pessoal é que eu queria que eles colocassem os números mais fácil para a gente ter a noção do qual o nerf vai ser beleza lembrando que em até um dia o o pb é atualizado no momento que o pb foi atualizado vou mandar bala atualizar minhas builds e consigo já fazer o vídeo para vocês beleza de liga estar então ou na quarta-feira ou na quinta-feira fique ligado aqui no canal que você vai poder dar uma olhada no vídeo de 10 vídeos de liga estar tá legal então é isso meus queridos até a próxima e muitíssimo obrigado